Olá, meninas que me assistem, bem-vindas ao meu canal. E, enfim, depois de um mês, um mês e uns dias aí, eu tô de volta no canal. E eu quero explicar o sumiço do canal, porque eu não gravei mais vídeo. Muita gente me perguntando, Carol, você não gravou mais vídeo? Grava. E foi muito, assim, muito legal pra mim. Eu, tipo assim, vocês sentiam um pouco o carinho de vocês. Tanto no Instagram, quanto no canal, ou em outras redes sociais que vocês me acompanham. O que acontece é que, no mês de setembro, eu tive muitas coisas pra fazer. Eu tive eventos, tipo, butifer, teve o meu trabalho, faculdade, noivado. Então eu não consegui conciliar essas coisas, foi muita coisa pra minha cabeça. E eu acabei deixando o canal um pouquinho de lado, mas eu não parei de gravar vídeo, eu não esqueci do canal. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha mudança. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas o meu cabelo, ele está meio roxo. Vem o Marsala, só que ele tá escuro, tá? Eu vou ver se eu consigo gravar de um outro ângulo pra vocês, deixa um videozinho. Porque, o que que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu enchei dessa cor. Não dá, tipo, muitos anos com a mesma cor. Meu cabelo tava verde. Então, assim, tava... Eu me olhava no espelho e falei, ai, não tá legal. Não quero essa cor de cabelo. E acontece que eu ganhei umas amostrinhas de uma máscara Marsala, e eu vou mostrar pra vocês. E eu falei assim, cara, eu vou resolver fazer essa mudança. Eu quero mudar o cabelo. E eu resolvi aplicar essa máscara e falei, ah, será que vai pegar? Porque não é tinta, não é tonalizante, é só uma máscara. Então, tipo, será que vai dar certo? E não é que pegou no meu cabelo? Pegou mais nas pontas, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Deixa eu virar um pouquinho. Pegou mais nas pontas. Na raiz não pegou tanto. Mas no sol ele tá, tipo, um roxinho, sabe? É a cor Marsala mesmo. No sol dá pra ver, tipo, muito bem. E eu vou tentar mostrar pra vocês em vídeo, nesse vídeo. E, assim, hoje eu quero intensificar essa cor. Então eu vou mostrar pra vocês qual foi a máscara que eu usei, tá? Os sachezinhos que eu trouxe. E hoje eu vou intensificar essa cor com banho de brilho. Então eu quero que vocês me acompanhem tudo bonitinho, tudo certinho. Já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Deixarem o seu like pra esse vídeo. Dizer aqui se gostou ou não da mudança. E me acompanhar nesse processo, né? De mudancinha de cabelo aí. Então é isso aí, meninas. Vamos comigo! As máscaras que eu usei, a máscara, no caso, que eu usei, é essa da Mende, na cor Marsala Vibrante. Eu ganhei várias amostrinhas dessa cor de uma amiga, que é da marca, tá? E não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá vendo? São sachês assim. E o que acontece foi... Meu, vou fazer o teste e vai dar certo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sempre tô postando nos in-stories várias coisas. E eu postei lá. Se você ainda não me acompanha no Instagram, por favor, vai lá agora. Pausa esse vídeo. Vai lá no Instagram. Abre lá. Carol Lima, na verdade, no blog. Já coloca lá pra me seguir. E você vai me acompanhar todos os dias. As fotos que eu posto, no in-stories. No sol já dá pra ver uma mudança legal. Mas a máscara que eu usei é essa, tá? Ela é um pote grandão. Vou deixar uma falta aqui. Já que eu não tenho esse pote ainda, porque eu ainda estou num processo de mudança de cor. Então eu falei, se eu não gostar, eu não vou investir. Porque é de 38 a 40 reais o pote de Marsala dessa marca. Então eu resolvi esperar. E como eu ganhei muito sachê, muita amostrinha assim, eu resolvi ir mantendo assim. E como meu cabelo é pouco também, uma a duas dá. Então eu usei essa daqui, da Mandy, tá? Marsala Vibrante. E além de ela mudar o meu cabelo, dá um nuance. No sol você vai ver que tá meio marsala, meio roxinho, que tá bem legal, que é o que eu quero. Deu um brilho no cabelo, como vocês estão vendo. Esse brilho aqui, que o meu cabelo tá, é dessa máscara, gente. Eu só usei ela. E fora que hidratou muito o meu cabelo. E é muito cheirosa, muito, muito. Então eu não tenho nem o que falar. A Mandy é uma marca super conceituada. E assim, eles têm várias cores. Tem o preto, tem o marsala, tem o vermelho. Então eu falei assim, cara, eu quero o marsala. Sim, é uma cor do momento. Bastante pessoas estão usando essa cor. Mas no meu caso, como eu não quero pintar, nem tonalizar. E nem fazer champuzada, que é o descoloramento pra receber a cor marsala. Eu falei assim, eu só quero um nuance. Eu quero, tipo assim, ver que tá um pouquinho de uma cor. E eu quero um nuance. Porque se eu não gostar da cor, o que acontece? Conforme você vai lavando, vai saindo. Então, beleza. Vai saindo. E isso de boa, entendeu? Eu não queria, tipo assim, passar uma cor. Eu me arrepender e depois ter que pintar o cabelo pra poder tirar. Eu não queria fazer isso, não. Então eu falei assim, vai na máscara mesmo. E se mudar, legal. Se não mudar, eu não vou pintar. Eu ia ficar essa cor mesmo. E hoje, o que eu vou mostrar pra vocês é o banho de brilho, tá? O banho de brilho que eu vou usar é esse da Keratom, ó. Esse aqui. Ele é da Kert, profissional. A Kert, tipo, é muito antiga de mercado. É uma marca boa, uma marca conceituada. E eles também investiram em vários banhos de brilhos de cabelo. Então tem de todas as tonalidades. E o que eu escolhi pra realçar a cor do cabelo é o Marsala. Então assim, não tem problema de eu passar a máscara de outra cor da Mandy. E fazer o banho de brilho da Keratom. Esse banho de brilho eu ganhei, tá? Ganhei justamente de uma pessoa que sabia que eu tava querendo dar uma mudança. E viu como a cabelo tava a Marsala. E assim, o Marsala é um vermelho terroso. Um vermelho um pouquinho mais fechado. Então o que esse banho de brilho vai fazer? Como eu passei bastante a máscara. Então tá uma cor legal no cabelo. O banho de brilho ele vai tratar e vai colorir. E aí ele vem nessa caixinha assim. Tá? Aqui atrás tem tabelinhas de cores. Que é bem legal. Tem todas as cores aqui. Inclusive a Marsala. E aí ele vem assim, ó. É uma bisnaga, é um creme, né? E aqui tá falando que o modo de usar é pra lavar os cabelos. Pra retirar o excesso de água com uma toalha. Coloca as luvas, aplica o produto da cabeça até as pontas, né? Deixar bem uniforme, massagear. E aguardar 30 minutos. Então assim, eu vou dar uma umidificada no meu cabelo, tá? Eu não vou molhar. Tipo, eu vou umidificar com um borrifador. Bonitinho. E vou passar aqui na frente da câmera pra vocês. Beleza? Pra vocês verem. E aí ele vai dar uma intensificada nessa cor. Que é assim que eu espero. Então, tô confiando muito na marca, tá? Já vem uma luvinha aqui. Só vou colocar num potinho. Vou passar com a mão mesmo. Sem pincelzinho, sem nada. Então vamos lá, gente. Vamos mudar. Vamos intensificar essa cor aqui que tá no meu cabelo. E vocês vão me acompanhar em tudo. Agora é a hora da verdade. Nossa, eu tô com medo de manchar minha blusa, mas... Tudo bem. Bom, meu cabelo é muito pouco. Então eu vou dividir ele assim, meio cagado mesmo. Sem nenhum... Vou prender essa parte daqui. Olha, eu não vou passar com pincel, vou passar com a mão mesmo, tá? Vou passar com o seu seu creme. Tá? Vou enluvar bonitinho. Olha. Essa parte. Prender aqui. Com essa pizinha. Olha, eu tô olhando em dois lugares. Aqui, aqui embaixo e aí. Então, se meu olho ficar meio assim, você já sabe. Pra eu não ter que ficar molhando meu cabelo, eu vou borrifar, tá? Com um borrifador de água, tá? Água limpa, água bonitinha. Vou borrifar aqui pra umedecer. Me ajuda. Vou fazer mexe por mexe, porque eu acho que é mais fácil, tá? Então... Como aqui meu cabelo já tá limpo, que eu lavei ontem, então eu não quero ficar lavando. Então eu só vou umedecer. Eu decidi colocar essa toalha aqui. Porque eu tô com medo de manchar. Já tô com essa parte molhada que eu borrifei. E aí eu vou pegar a caixinha. Vamos abrir. Eu vou pegar na mão mesmo, tá? Como um creminho. Ó. Porque ele é um creminho, né? Ó a cor. E vou... Aplicar no cabelo. Ennudando. Como eu sei que na minha raiz não vai pegar muito, porque... Não sei porquê. Então eu vou... Deixar mais nas pontas, do jeito que eu falei pra vocês, tá? A cor. A cor de sangue, isso, gente. Ó, vou fazer esse movimento de ennivar. Passar bem aqui. Ó, todo o produto que tava na minha mão já foi pra essa mecha de cabelo. Eu vou pegar toda essa mecha aqui, ó. Porque, né... Um pouco de cabelo pra essa mecha de cabelo. Vamos corrigir. Vocês já estão vendo que a cor da minha cabeça tá fornida? Bom, esse lado aqui eu já passei, ó. Tá todo com o produto. Só minha frente aqui não. Eu vou enrolar aqui. E vou prender. Nesse cantinho. Deixar minha frente por último. Vou vim desse lado, que ainda tem. Tá seco. E... Deixar o pôr que tá tudo de uma vez. Fica mais fácil. Nossa, isso aqui pro meu cabelo vai dar, tipo, várias vezes. Agora é muito pouco. Não gasta esse outro produto que nem a máscara. Se eu for comprar, pra manter a cor, máscara Marcelo da Mandy, nossa, vai durar o cujo. Vou fazer assim o quimento. O legal da Keraton, desse banho de brilho, é que, assim, além de intensificar a cor do meu cabelo, que é o que eu quero, que é o Marsala, ele vai dar muito brilho. Tipo, meu cabelo já tava brilhando por conta da máscara da Mandy. Tipo, vai ficar muito mais brilhoso. Muito, muito, muito mesmo. Porque, imagina, o cabelo tingido. Tingido não, o cabelo com essa cor sem brilho, tá? Não dá, né? Bom, agora eu só vou dar uma soltadinha, só pra ver se pegou tudo mesmo. Como eu disse, eu não tô focando na raiz, porque minha raiz não pega. Só pegou do comprimento pra baixo. Aqui, então, não tô focando tanto. Então, só pra complementar, passar mais um pouquinho aqui para uniformizar o cabelo. Marsalina. Eita, morrei minha orelha. Passar. É isso. Terminei de passar, tá? Eu vou esperar agora, na embalagem, fala pra esperar... 30 minutos. Eu vou esperar 30 minutos. Vou lavar. Eu não vou passar shampoo, tá? Essa eu vou passar uma máscara. Eu vou mostrar pra vocês, pra dar uma hidratada. E... Só. Vou enxaguar, passar a máscara, e depois eu vou enxaguar. E aí eu vou secar, tá? O cabelo, pra vocês verem como que fica. E aí, eu vou tentar gravar de um outro ângulo, um videozinho, pra colocar aqui, pra vocês ver como que deu uma mudança, tá? E como que vai ficar no sol. E eu espero que fique bom. Então, vamos aguardar. Adelinho. Eu já... Deixei. Na verdade, era pra deixar 30 minutos, eu deixei 40. E aí, ficou... Adelinho. Mentira. É... Eu já enxaguei. E aí, só pra fechar mais as cutículas depois de passar o tonalizante, eu usei essa máscara aqui, que é de coco, tá? Que é da Soul Dessas. E é uma manteiga de coco que vai deixar o meu cabelo mais nutrido e mais hidratado. E aí, enxaguei tudo bonitinho, deixei um pouquinho a máscara, uns 5 a 10 minutinhos no cabelo. E meu couro pegou bastante. Toda vez o couro cabelo pega muito. Mas agora eu vou deixar meu cabelo secar natural, porque eu não quero secar, porque eu não costumo ficar secando meu cabelo muito. E aí, eu volto aqui pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Tcharam! Eu não sei se vai dar pra ver direitinho aí, vocês vão conseguir enxergar a cor que ficou bem bonita. Ficou uma sala mais fechada, não ficou uma cor tão aberta assim. Realmente, como eu falei, deu um nuance, no sol vai brilhar, vai aparecer mais a cor. Mas quando estiver no escuro ou, sei lá, de noite, não vai aparecer tanto. Sim, era o que eu queria. Era esse resultado mesmo. Então, eu vou tentar gravar pra vocês no sol, no outro ângulo. Então, o tonalizante que eu usei foi esse aqui, tá? Da Keratom. É um banho de brilho, na realidade. Então, ele vai ajudar a intensificar a cor que já tá no cabelo. Se o seu cabelo é virgem, tipo castanho, ele tem o castanho claro, então você pode usar pra intensificar a cor. Ele vai dar um brilho. É sem amônia, uso profissional. Não é uma linha cara, tá? É uma linha acessível que você pode fazer na sua casa mesmo, sem precisar ficar indo num profissional. Cobra absurdo. Então, assim, o resultado fica incrível. Eu simplesmente amei. Simplesmente tô apaixonada. Era nesse tom que eu queria chegar. E o mais legal foi que com o banho de brilho, eu consegui uniformizar todo o tom. Porque, assim, com a máscara também é legal pra manter. Só que a máscara só me dava um resultado assim, tipo, em alguns fios. Com o banho de brilho, eu acho que porque ele é mais intenso, é mais forte, é bem específico, ele conseguiu uniformizar toda a cor do meu cabelo. Inclusive, pegou um pouco aqui do couro cabeludo, porque na minha raiz não pega muito. Mas isso aqui, conforme eu for lavando, o champuzinho vai saindo normal. E quando ficar mais claro, tipo, a cor marsala sair, eu consigo retocar só com a máscara da Mandy. Só que eu já tinha falado no início do vídeo. Então é isso, esse foi o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu disse lá no início, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui e sempre me assistir. um beijão e até o próximo vídeo. Bye!